Música Música Não esqueça de outra parte para o meu excelência que tudo aquilo que muda muda só Nas aparências e até um longe para essa vida aí Música E o Rio Grande começa na missão Mas aquilo a carinha também não desce Música E se mexeram de grosso, tem-me bater a passarinha e a vida do mundo novo Não tem a mescla minha, tu amava, testa-me doce Oh, why are they talking to me? Música Rio Grande, barro de fogo, mas com vaso de intervalo Que não se deu esse tempo e nesse tempo ao cantar Eu canto porque não é nada Neste noite intelectual Música Vamos tentar juntas, cachorros Porque o Rio Grande é nosso E esse ninguém nos toma Música Vamos lá Música 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 Música